Dia 14, domingo, dia das mães, está chegando e o melhor presente para você dar a sua mãe nós temos aqui, na Casa Matriz, rua Barão de Santa Maria Magdalena onde temos essas lindas luminárias uma trazendo aqui a imagem da nossa excelsa padroeira Santa Maria Magdalena a outra, a nossa Igreja Matriz e além das luminárias, nós temos muitas outras opções de presentes para você no domingo, 14 de maio, dia das mães poder agraciar, presentear a sua rainha com uma lembrança da Casa Matriz onde temos muitas, são muitas opções de presentes, lembranças, souvenir o que não falta de opção então venha você também, a Casa Matriz adquirir um presente para a sua rainha são muitas as opções de presentes para a mamãe aqui na Casa Matriz então venha você também, adquirir o seu presente para poder presentear com uma lembrança da Casa Matriz a sua mamãe no próximo dia 14, domingo, dia das mães a sua melhor opção de presente está aqui onde dentre tantos outros presentes aqui temos, olha, duas lindíssimas luminárias uma com a imagem da nossa excelsa padroeira e a outra com a nossa Igreja Matriz olha aí, boa opção para você dar de presente a mamãe no dia 14, domingo, dia das mães temos aqui, gente, porta-retrato inclusive, alguns porta-retratos já personalizados para a mamãe olha bem, que beleza não deixe para depois a sua melhor opção de presente para o dia das mães é aqui na Casa Matriz Santa Maria Madalena rua Barão de Madalena bem em direção a nossa Igreja Matriz olha